Olá pessoal, aqui estamos para acompanhar a estreia destas equipes no campeonato. Muita ansiedade para ver a bola rolando, depois daquela pausa que deixa os torcedores ansiosos para ver seus times em campo. O clima aqui no estádio é de muita festa e a expectativa da torcida é de ver um jogão. Nas entrevistas nos dias antes da partida, os jogadores disseram estar com fome e sede de gol. Que seja assim, para a alegria de quem curte um futebol bem jogado. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. O Grêmio em busca da vitória para começar bem o campeonato. Milton, toda a equipe que busca o ataque sem ter medo merece o meu respeito e muitas vezes também a minha admiração. Não tem que só ficar especulando no empate, pensar no caminho, pensar no jogo lá. Não tem que sair para o jogo e não pode escolher o adversário não. Tem que ir para as cabeças. Apita o árbitro e começa a partida. João Pedro. Arriscou um lançamento longo, mas para ninguém, né? Manuel. Jogou a bola lá para frente. Ganso. Parece faltar um pouco de objetividade, muito toque, ninguém para finalizar. Que maravilha de jogada está acontecendo! Marcelo. Samuel Xavier. Marcelo. E ele perdeu o domínio da bola. Metida de bola por cima. Lá vai ela pela lateral. Vai meter para o gol. A batida. Meteu a bola para frente. Samuel Xavier. Procurou alguém ali na frente. Mando. A batida! Pegou mal demais. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver nada. Ele perdeu o gol. É o gol. E ele perdeu o tempo de liberdade, que é que ele não perdeu o gol. Toque e ela não obedeu o gol. E por favor. E a batida. É o golzinho. Belo drible, enganou a marcação Vai sair o chute Lançamento por entra defesa E ele tenta afastar o perigo Vem a batida Defendeu o goleiro O goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso Espaulou o goleiro A metida de bola pela direita Jogou lá na área E a defesa afasta a bola Olha a batida A metida de bola pra frente Samuel Xavier Reinaldo Bavon Bola enfiada pelo Jogou Gol! Ele não perdoa Grêmio 1 a 0 Vamos ouvir a opinião atualizada de Mauro Betting O que lhe tem a dizer sobre esse gol? Newton, quando a bola aparecer pra ele na frente do gol Você não precisava nem esperar o chute Já podia sair na rama do gol Defesa bobeou Gol do cara E o time sai na frente 1 a 0 Com a vantagem no placar Jogou a pressão pro outro lado Precisa manter o ritmo até o final Olha o Carlos Arremesso lateral Lanço Olha a batida A batida A batida Gol! O Fluminense desperta pro jogo Um gol maravilhoso Nerece os aplausos Pode ver um milhão de vezes Que golaço Que jogada individual fantástica Bobearam, né? Tavam com a cabeça no gol que fizeram E acabaram levando o empate Meteu ali pela esquerda Tentou o passe Reinaldo Cruzou A batida Pro gol! Opa! Que beleza! Parabéns Não é fácil perder um gol tão feito como esse Ele vai bater o lateral Manoel Tá protegendo bem a bola Na subida ao ataque Meteu um bico nela Lá pra frente E ele consegue o desarme Ele quis fazer tudo sozinho E se perdeu Pavon Tentou a metida de bola Apareceu bem na hora Samuel Xavier Marcelo Marcelo Chegou na marcação E recuperou a bola Reinaldo Está encerrado o primeiro tempo do jogo Mauro Foi um jogo bastante movimentado até agora O placar de 1 a 1 foi justo Mas também seria justo Se um dos times estivesse em vantagem Tomara que as equipes mantenham O bom futebol no segundo tempo A bola já está rolando Começa o segundo tempo O Grêmio jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol Faltou isso pro time Só esse pequeno detalhe Matal jogando direito Tentou mais um drible E acabou sem a bola João Pedro Chegou rasgando e roubou a bola Bola fora de campo O Fluminense colocou o sangue novo em campo O Fluminense colocou o sangue novo em campo Reinaldo Chutão pra frente Chegou bem Recuperou a bola A bola saiu Perdeu o equilíbrio E a jogada Pavon Desarmou o adversário E saiu com ela A bola A bola desviou no zagueiro E foi pra esse canteio E acaba arrumando a casa ali O chute Defesa fantástica Não é que ele tenha finalizado mal Mas é que o goleiro foi muito bem Abriu o jogo na frente Samuel Xavier Está livre na ponta Olha que cruzamento está sendo feito Bola enfiada entre a marcação Partiu pela esquerda Pavon Pavon João Pedro Ele vai bater o lateral Chegou a hora da substituição Chegou a hora da substituição Jogou na frente Pra ver o que dá Tentou o drible Mas foi desarmado Manuel Samuel Samuel Xavier Olha o Carlos Nem o velocista pegava essa bola Que beleza hein Prefiro jogar pra trás Abriu pela esquerda E é escanteio E é escanteio O técnico sentiu que precisava De gente nova no time O tempo está acabando E eles perderam uma grande chance Marcelo Saiu a bola Fez a inversão do jogo Reinaldo Se manda pro ataque Ali pela esquerda Vem o passe Procurou alguém ali na frente Mandou a bola pra área Estão jogando bem Estão pressionando Jogando pra frente Jogando pelos lados Arriscando Estão se esforçando Legal Mas perderam mais um gol Né Milton A metida de bola Reinaldo cruza Tirou dali E acabou com a pressão Não sei se é falta de capricho Tranquilidade Técnica Sorte Não sei Mas eles parecem Sabendo a menos Estão perdendo muita chance Samuel Xavier Samuel Xavier Tenta o lançamento E ele recebe em boa posição Na ponta Foi falta Nenhuma dúvida O juiz O juiz O juiz não exibe o cartão Prefere apenas a conversa E o juiz E ele tenta afastar o perigo Eu não gosto de me arriscar Técnica Técnica Mas prometem uma vitória No outro jogo Encerrada A partir do que você gostaria De dentro